Os impactos do Projeto de Lei 191 são imensuráveis. Povos indígenas, suas terras, a água e a biodiversidade estão ameaçados. Sabemos que a cobiça pelas terras indígenas é antiga. A mais nova cara dessas práticas predatórias é o Projeto de Lei 191, enviada ao Congresso Nacional em fevereiro de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa proposta abre as terras indígenas à exploração de minérios, petróleo e gás, construção de hidrelétricas, rodovias e ferrovias e até mesmo para plantações transgênicas do agronegócio. Estudos comprovam que as terras indígenas são uma das mais efetivas barreiras ao avanço do desmatamento. Muitas vezes, os próprios indígenas se colocam na linha de frente da defesa de seus territórios ancestrais. Mas o Projeto 191 vai permitir diversas atividades que destroem a natureza dentro dessas áreas. É importante esclarecer que o Projeto 191 é inconstitucional. A Constituição determina que os povos indígenas têm direito exclusivo sobre os recursos naturais, o solo e a água dos seus territórios. Ela também proíbe que não indígenas realizem garimpo nas terras indígenas. Outro aspecto grave do Projeto 191 é que as comunidades afetadas não teriam poder de veto sobre as obras e os empreendimentos em suas terras. E nas terras em que o processo de demarcação ainda não foi concluído, a proposta é que as comunidades nem sejam ouvidas. O Projeto do Bolsonaro é mais uma estratégia para dificultar as demarcações. A princípio, ele só considera as terras que já foram homologadas. Mas, ao fazer isso, as terras que ainda não tiveram o processo de demarcação concluído ficarão sujeitas a todo tipo de destruição. Agora, pare por um minuto. Imagine o impacto de milhares de pessoas trabalhando em grandes canteiros de obras dentro dos territórios indígenas. Imaginou? Você sabia que nas áreas desses megaprojetos sempre ocorre o aumento de doenças, da violência, dos conflitos pela terra, além de uma explosão no consumo de drogas e álcool, da prostituição e de abusos sexuais? A destruição de matas e a contaminação da água e do solo podem impactar também a caça, a pesca e as roças, inviabilizando a própria sobrevivência dos indígenas. O PL-191 ainda estimula a expansão da fronteira agropecuária e do desmatamento, que, em 2020, atingiu o seu maior índice nos últimos 12 anos na Amazônia. Vale lembrar que muitas destas comunidades vivem em locais remotos, de difícil acesso, com pouca assistência de serviços públicos, como saúde. Nem os indígenas isolados, que vivem sem contato com a nossa sociedade, seriam poupados. Se o projeto for aprovado, as 25 terras indígenas em que há registros desses grupos podem ser liberadas para exploração. Essas populações são muito vulneráveis e podem ser dizimadas rapidamente por doenças como gripe, sarampo e covid-19. É esse mesmo o futuro que queremos para os povos indígenas do Brasil? O PL-191 será um check-in branco ao Bolsonaro para entregar as terras indígenas aos setores privados, praticamente sem restrições. E o que isso tem a ver com você? As terras indígenas são necessárias para regular o clima, o regime de chuvas e os mananciais de água, garantindo a produção de alimentos e o combate a pragas e doenças em todo o planeta. Por isso, são fundamentais para garantir a continuidade da vida na terra. Este projeto de lei vai devastar terras e povos indígenas. Estaremos de olho. Acompanhe com a gente.